Quando vou para o Ribetejo Quando vou para o Ribetejo Sinto que a vida é diferente Que vale a pena viver Lá no meio daquela gente Quando vou para o Ribetejo Sinto em mim um tal ardor Que eu à noite quando canto Só canto versos de amor Quando vou para o Ribetejo Sei que vou cantar o fã Vou ver toiros e toureiros E o Colete encarnado Vou ver uns olhos morenos Ai muito morenos Olharem para mim Vou perder o coração Olhar numa rua de Almeirinho Vou ver uns olhos morenos Ai muito morenos Olharem para mim Vou perder o coração Olhar numa rua de Almeirinho O Gustavo O Gustavo O Gustavo